Olha aí Olha aí E 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 aí Gente, tachos 20, perignoio, é assim, isso é malina, isso é malina. Então, eu ainda tenho um troço de Róssia para vender, ainda tem matico, esses que foram assustados com os meus filhos, para quem precisar, se interesse. Aqui vai ter uma camada, aqui também eu vou levar muito a perignoio, E aqui eu vou mostrar, quem não viu o anterior vídeo. Opa, composta. Esse perigão se torna de pomida, peripela. Olha aqui, olha, peripela, kura, peripela, peripela, peripela. E, pode ser, mesmo, e peripela, e peripela. E peripela, e peripela, e peripela. Olha aqui, olha aqui. E mais, que tem pedaça, e mais, que tem mais, e mais, quando tem, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Quanto tempo? Não sei. Preciso ver no vídeo no primeiro YouTube canal, na Hítrochkínamo doura, quando a última vez nós fizemos esse novo vídeo. Tem vídeo aqui. Olha aqui. Aqui, mais, tem. Aqui, mais tudo que tem. Aqui, mais tudo que tem. olha aqui, né? Nossa filóquina. guestifinha aqui, sentada. 굽inha aqui, o fibreira, déjà que chegada, o tempo está de o resto dice. Hum, até que o resto, onde está. Pode ir, 오, após temos, exactamenteら que são E é um zaleiro. Também é branco. Veja, por um navio pode decidir. Esse navio é um navio, não há nada de vermelho, esticol, cordas, rodas, não há nada. É um navio. Não é um navio, não há nada de vermelho, não há nada de vermelho. Veja, aqui está, aqui tem péssos. Pode ser mesmo, que peripelam, eu na parte de péssos, e é mais fácil de vermelho. Peripelam, peripelam. Peripelam, em péssos. E isso pode ser assim, e péssos, como é, como é, como é. Aqui está, aqui está, aqui está, as peças, as peças, não se perigão. Então, isso vai me depois de vermelho, porque, por exemplo, aqui está aberto. Aqui está. Aqui está. Aqui está, aqui, aliás, aliás, aqui está. Aqui está, aqui está, como é, tem... aqui, eu toque, sim, tem. Aqui está, aqui está, para péssos, tem. Aqui está, vendo. Por navio podemos tudo ver. Isso já é bom com a terra e, наверное, dentro. Não desimpe, eu agora desimpe. Então, buros, garotas, mamães, aqui, veio a nova parte de perigão. só uma bacteria aan praticamente então nós se essas camadas não podem so Young E uma来agem ад broken esta às 15 anos elétrons aqui o bucko um até é ela consegue o se o até a que está aqui, olha, olha, tem um círculo e ainda tem um jovem e o que? aqui, aqui é aqui, pode tirar a ticca a que se que se pode colocar e aqui é a de ter que colocar aqui aqui, piscar a bacteria aqui funcionam e, não sei, o que, vamos errar esse periculo para que ele não tenha aqui, ou piscar ainda pode pode morir Olha só que o fim do mundo. Olha só que bonita. Dizem aqui. Aqui está Sima. Sima. Aqui está Mura. Aqui está Mura. Só que eles trouxeram de casa. Aqui são nossos descansos. Mura. Bonita. Aqui está Lálina. Hoje, Ola, colocou cura. E cabelos de dois cabelos. Então, essa Bonita, ela mesmo em maio, 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 aqui está. Aqui está. Aqui está uma boia. São jovens, galera. Olha só, aqui está. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Mura. 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 Estou aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai, olha aqui, olha aqui. Máia, olha aqui como um pão. Máia, o que com seu estado? Você já veio aqui, ela se desceu, ela se desceu. Essa é a dica Rísí, Rísí, o Kúrílský Bobtail. Olha aqui, olha aqui, ela está desculada. Que isso é desculada? Que Deus te desculada? Que Deus te desculada, olha aqui. Parece que você está desculada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você estaria em casa, você está dormindo. Olha aí, olha aqui, vamos lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E que você tem? E a Rísica, como a Radice? Isso está com isso? Não, não, ela está assim de futeco. Que significa, estou com sua. Tudo bem, tudo bem. Olha aqui, Máia, como se desculada. Rísína Ducha. Núha, núha, núha. Que caros. Aça. Aça. Basta, Aça, você foi uma vizinha. Olhe, quantos filhos nós teus convidamos, teus amigas, teus amigas. Então, núha, núha. Tem onde-se os filhos podem ir, se acima. Tem uma espécie de mim. Tem uma espécie de mim. Ele está na cidade também. Ele tem um espécie de mim. É o espécie de mim. É o espécie de mim. Eu tenho um espécie de mim. Tem um espécie. Olha. É a morra já. Onde está a morra? É a morra. É a morra já. Então vamos fazer hoje o vídeo. Para mostrar um estes. Olha o que eu tenho. Eu tenho um espécie de mim. Eu tenho um espécie de mim. Eu tenho um espécie de mim. Um espécie de ser. Um espécie de ser. A essa é como uma mura. Não, não é o meu. Como é o meu? Você ainda não é o meu. É, não é o meu. É, é o meu. É o meu, da minha, é a minha. É o meu, então é minha e toda minha. É o teu e todas as mohas. É o teu, então é o nosso. É o nosso, sim. É o nosso. É a minha vida. Sim. Tem, наверное, mais. Hoje o dia vai ser normal. Não, ontem do dia do dia do dia. Do dia do dia do dia do dia. Estão aqui. Agora é normal. Agora é normal. Minha amada. Sima. Não há assim. Mas eu não tenho aqui. Assim, como eu estou aqui. Não vou ficar para o lado. Para que ninguém não se alimenta. Assim. 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 Nós na cidade. A gente vai crescer. Como elas vão crescer. Como elas vão crescer. Como elas vão crescer. Como elas vão crescer. Eles são crianças. Eles são crianças. Eles estão prontando. Olha isso. Eles ficam sozinhos. Eles son estes prontando. Como ele moram. Gostar é um pequeno. Gostar é um pequeno pequeno. É um pequeno pequeno pequeno. Nete, vamos ficar com esse pequeno 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 pequeno. Ele é um pequeno 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 pequeno. com os nossos filhos. Então, adivinem a terra, porque no próximo ano gostam de gostar de gostar, gostar de gostar. E você que fez com a semana? Não, nada. Olhe, 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 olhe. Querarna, não esqueça de se plantará! provocar o café! Bem, tudo de todos bem ou melhor de todo o 항상 bom, até a vida bom até amanhã! Tudo bom, todos são bom! Que bom ao desejamento ao señor Cometo. Podem muito.